Para falar um pouco sobre a Conqs, chamamos quem mais entende de prédios, seu Saldanha, o administrador do condomínio. O que o senhor acha desse prédio feito pela Conqs? Ah, a Conqs é top! Tudo muito bem feito, bem construído, até a garagem é bem planejada. Então só quer dizer que quem trabalha aqui não reclama de nada, certo? Tem muita gente que reclama do chefe, né? Estagiar! Conqs, 28 anos de mercado, mais de 18 mil unidades entregues e pioneiro no Minha Casa Minha Vida em São Paulo. Conqs, construindo o melhor para você. Conqs